Bom dia pessoal, meu nome é Thiago, que eu falo do canal Thiago Linux E hoje, dando continuidade aqui ao nosso tema de reprogramação mental Através de frequências Eu vou falar só um pouquinho a respeito de visual, auditivo e sinestésico Todos nós temos uma porcentagem dessa característica que vocês estão vendo na tela Todos nós temos um pouquinho de visual, todos nós temos um pouquinho de auditivo Todos nós temos um pouquinho de sinestésico Algumas pessoas têm mais predominância em um determinado fator de método de aprendizado Principalmente de se expressar também Então, algumas pessoas são mais visuais, outras pessoas são mais sinestésicas E outras pessoas são mais auditivas Agora Thiago, o que quer dizer visual, auditivo e sinestésico? Bom, visual são as pessoas que têm mais facilidade em aprender vendo E também têm todas as suas gestos, toda a sua habilidade corporal é voltada para o visual E usam as palavras visuais também Palavras de, você está vendo o que eu estou vendo? Você está vendo o que eu estou vendo? Então, e também costuma se expressar de modo visual também Tem as pessoas que é auditivo, só trabalham com som Você não fala, você só me mostra Pessoas que aprendem com mais facilidade ouvindo do que provavelmente vendo Claro que tem pessoas que são visuais, sinestésicos, visuais e auditivo cumulativo Sinestésicos são as pessoas que aprendem na prática São pessoas que precisam ver Ah, isso aí eu só preciso ver na prática A pessoa que usa esse tipo de frase são sinestésicos Mas por que eu estou entrando nesse tema aqui hoje? Eu não vou explicar, não vou entrar em PNL, não Eu só estou dando essa introdução porque é o seguinte No vídeo passado eu falei que uma das formas que essa reprogramação mental que nós temos Hoje, que a gente está agora, ela é base, a base dela é o que a gente viu no passado Principalmente naquele período, desde o momento da concepção até mais ou menos 10, 11 anos Onde a gente não processa nada, a gente só absorve a informação que é nos dado E essa informação que foi nos dado veio através ou de um campo visual Ou de auditivo ou de um sinestésico Por exemplo, visual, você via o seu pai fazendo determinada coisa E agora você julgou aquilo como certo, como aquilo padrão E você repete Aquilo entrou, primeiro passou pelo seu consciente, pelo estado beta Foi para o seu inconsciente e entrou no subconsciente Então hoje você já faz aquilo sem pensar Mesma coisa que auditivo Alguma pessoa fala, ah, dinheiro é difícil, dinheiro não dá em árvore e tal Bom, enfim, você escutou esse tipo de frase Então isso, se você for uma pessoa auditiva, você capturou aquilo Assimilou como verdade e você vai vendo a sua vida Mesmo que de uma forma inconsciente, esse tipo de verdade E sinestésico também, você vê alguma coisa na prática Você aconteceu alguma coisa que você vivenciou, sentiu Até você lembra o cheiro, lembra do tato, como foi aquela situação toda Através desse mecanismo E interessante que você tem várias formas de você fazer a sua se auto-reprogramar Então uma delas é você avaliando qual o tipo de pessoa você é E eu já tenho um vídeo aqui nesse canal Ensinando como faz para você saber qual o tipo de pessoa você é Sugiro que procurem Um vídeo bem antigo, logo no início do canal Mas é bem legal, você pode fazer o teste e saber disso E agora que você sabe como você funciona Você usar a ferramenta a seu favor As frequências que é trabalhado nesse canal aqui Ela independe de você ser visual, auditivo e sinestésica Independe, Thiago? Sim, por quê? Porque o efeito da frequência não é através do método de aprendizado consciente É através de ressonância Ela muda o estado da matéria de acordo com a frequência Que é estipulada em hertz Então, por exemplo, a gente tem nesse experimento aqui Que já foi muito bem divulgado aqui no canal Faz parte até de um vídeo introdutório Que eu devo deixar até no final Aliás, eu deixei no final do outro vídeo isso aqui Mostrando que de acordo com a mudança da frequência que você faz A matéria corresponde àquela frequência Então, o seu cérebro não é diferente A matéria que tem no seu cérebro Ela responde também de acordo com a frequência estipulada em hertz Então, vamos lá O nosso cérebro tem as suas frequências base Quais são elas, Thiago? Bom, aqui na imagem Temos aqui a frequência gama A beta, a alfa, a teta e a delta Vamos entender aqui um pouquinho A gama Maior atividade mental Incluindo a percepção, resolução de problemas, medo e consciência Ondas beta Ativo, ocupado ou ansioso e pensamento ativo Concentração, excitação, cognição ou paranoia Alfa, relaxamento, pré-sono, reflexivo Teta, sono REM Profundo, meditação, relaxamento Delta, profundo e sem sonhos do sono Perda da consciência corporal Então, essas ondas aqui já foram muito estudadas Qualquer exame de EGG Você consegue verificar aqui a atividade cerebral Aliás, eu vou deixar uma matéria Aliás, eu vou fazer um outro vídeo falando sobre a matéria sobre isso Dessa atividade cerebral Então, o que acontece? Olha que bacana Você pode fazer o seguinte Você pode pegar o cérebro Deixar ele em estado onde o seu subconsciente está aberto E ali você aplica uma frequência Por exemplo, quando a gente está Sei lá, num cemitério, num velório e tal A gente está em um estado assim Bem, vamos dizer, desarmado Nesse caso ali, tudo que é falado ali Acaba entrando no nosso umiconsciente Porque você está desarmado Então, você pode usar uma frequência para poder induzir isso Você pode, por exemplo, implicar uma onda alfa para você entrar em um estado de relaxamento Ou um delta Geralmente se usa a frequência delta para entrar dentro do subconsciente da pessoa Então, se você aplica uma frequência delta E você aplica ali certos comandos Esses comandos irão entrar no subconsciente mudando o comportamento da pessoa Você pode até usar o método da repetição Que é um campo bem interessante E a frequência, ela vai mudar o comportamento do cérebro pela ressonância Pelo efeito da ressonância Tá bom? Como vocês mesmo lembram Eu fiz um vídeo aqui a respeito do professor Ezaro Emoto Onde o professor Ezaro, o professor Emoto Ele pegava-se a água, ele congelou através de cristais de água E ele avaliava como a água se comportava de acordo com o que a gente pensava ou falava Ou até escrevia referente àquela água Que a água, na verdade, é um verdadeiro armazenamento E aí você via verdadeiras mandalas Bonitas, quando você tinha palavras amor, gratidão, obrigado Agora quando você tinha palavras de raiva, de ódio, eu te odeio, algo do tipo Você tinha mandalas feias, mal construídas, mal distribuídas Então mostrando que a ressonância, ela reflete na matéria De acordo com aquela frequência estipulada Então até para que o vídeo não fique muito grande É nesse sentido que eu me proponho a trabalhar Cada neurotransmissor, cada atividade que é feita no cérebro Como a gente pode ver aqui, tá vendo? De pesquisa, criatividade, amor Ela tem uma frequência em específico Por quê? Porque o nosso cérebro é elétrico, propriamente dito Então se você sabe, por exemplo, qual é a faixa de frequência Que vai gerar o pulso elétrico para a serotonina Que é o hormônio da felicidade e do prazer Você pode usar a mesma frequência para poder induzir aquela síntese Ah Tiago, como é possível isso? É possível a gente ter um controle? Para mim isso aí era feito de forma automática Ou até mesmo através de uma alimentação Não é em verdade isso Mas você pode comprovar Quando, por exemplo, você está no seu estado normal E aí você recebe uma notícia triste Na mesma hora, algumas pessoas podem começar a passar mal E elevar a sua pressão Porque recebeu uma síntese Uma notícia pode ser até falsa Ah, sua filha foi sequestrada Algo como exemplo E aí você começa a ver todo aquele comportamento da pessoa Por quê? O pensamento da pessoa Agora começou a induzir o cérebro A produzir aquelas reações bioquímicas Então, como a gente não tem esse autocontrole Claro, esse autocontrole pode ser desenvolvido? Pode A gente pode usar a frequência Que aí não tem jeito É ressonância É na hora Para poder induzir isso E é nisso que o meu trabalho de frequência Se pauta Se tem a base Então é isso, pessoal Fiz esse vídeo rápido aqui Para vocês poderem entender um pouquinho Vou falar sobre frequência ainda Fiquem tranquilos Eu, ao longo da semana Irei colocar vídeos como esse aqui Rápidos, explicando Dando um pouquinho de claridade No que concerne esse trabalho Que está sendo desenvolvido E agradeço a todos Pessoal Caso você não saiba Eu tenho um pacote de frequências Que são para diversos fins Eu tenho a frequência do cobre Que ele eleva o seu estado vibracional Para poder ajudar a colapsar o som de onda Eu tenho a frequência do oxigênio Que tem atuação na criatividade De raciocínio Melhora a respiração Você coloca a frequência Na mesma hora A sua respiração melhora Talvez o oxigênio Seja o efeito mais peripetório Mais claro Onde mostre na hora A frequência A atuação da frequência Aquelas pessoas que de repente Não acreditam no efeito E tem A frequência do ouro Que também ajuda na parte intelectual Para você que gosta de ler Tem a frequência do ruído branco Aumenta a sua concentração Tem frequência para induzir o sono Você que tem dificuldade de dormir Enfim, eu fiz um pacotão de frequências Que ela Onde você fazendo a aquisição dela Eu vou estar enviando por e-mail As frequências estão na nuvem Você pode baixar Escutar no MP3 No seu celular Enfim E tem um outro trabalho também Que é o MDR Que é através do movimento dos olhos Para poder tirar traumas Enfim, eu também elaborei Eu fiz uma live com o MDR Sugiro que vocês deem uma olhada Aqui também no meu canal Uma meditação com o MDR Procure Não tem muito tempo isso E também Tem o grupo de assinantes Aqui Que é um grupo no WhatsApp Então caso você queira ser assinante É um valor risório Está passando aqui embaixo Nas letrinhas aqui É um valor de R$7,99 E também tem uma série de bônus Que vão acontecer também Exclusivo para quem é assinante É um grupo fechado Se você tiver maiores dúvidas Você pode mandar um e-mail Para canalthiagolinos Arroba de e-mail .com Muito obrigado a todos Aqui foi o Thiago Do canal Thiago Lino Que só um abraço a todos Tchau pessoal Muito obrigado E gratidão 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 E gratidão